Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A produção teve que contratar especialistas em cobras para se certificarem que a área estava livre dos répteis. Foram encontradas 25 cobras venenosas. Pra nós isso é um santuário, a salvo dos horrores do mundo lá fora. O ator Thomas Brodsangster colocava uma pedra dentro do sapato pra lembrar de mancar. Ah, gente, pra que isso? Não é atuar. Nesse caso ele tá meio que mancando de verdade, né? Que mancada, cara. Então tá, né? Pra conseguir o papel de Chuck, o ator Blake Cooper fez campanha no Twitter até conseguir a atenção do diretor do filme que pediu que enviasse uma fita com sua audição para a direção do elenco do filme, que achou ele perfeito para o papel. Viu? Às vezes xingar muito no Twitter dá certo. Yes! Todo o elenco passou uma semana em treinamento de sobrevivência antes das filmagens começarem. Imagina como é que ia ter sido isso, né? Uma semana com um boleto pra pagar, tendo que pegar mais de um transporte público, três horas pra chegar em casa e no trabalho, dormindo menos de seis horas. Isso que é sobrevivência. Crítica social. O diretor Wes Ball chama o filme de uma mistura de Senhor das Moscas com Lost. Senhor das Moscas é um clássico da literatura e Lost é um clássico da TV. O negócio é que Senhor das Moscas é bom e o final de Lost é meio duvidoso. Resta saber em qual final ele se baseou. Nós temos que voltar, Kate. E Wes Ball retornou para a sequência, Prova de Fogo, que chegou nos cinemas em 2015. A princípio, o estúdio tinha a política Aguarde e Confira para dar sinal verde para a sequência, dependendo dos resultados do primeiro filme. Mas duas semanas antes do primeiro filme sair, decidiram dar sinal verde para a produção do segundo filme, já que a publicidade estava indo muito bem. O labirinto é uma coisa, mas vocês não durariam um dia no terceiro. Vamos, vamos! O filme segue um caminho muito diferente do livro, tanto em acontecimento quanto em arco de personagens, o que dividiu opiniões. Eu não sei bem o que achar disso. Acho que seria legal ir para o cinema sem saber o que vai acontecer, mesmo achando que eu sei o que vai acontecer. Mas aí eu não saberia o que vai acontecer. Estou confuso. Eu não sei o que vai acontecer. Até que eu gosto desse moleque. O cabelo da Kaya Scodelari incomodava muito durante as gravações. Ficava entrando na boca, voando na cara. Eu queria ver isso. Será que tem nos extras? Fiquei com uma certa inveja. Porque ela tem cabelo, eu não. A história foi concluída no terceiro filme, mas como a sessão é dupla e não tripla, a gente só vai falar dos dois primeiros aqui. Maze Runner, Correr ou Morrer, não confunda com o filme do Jack Chan, e Maze Runner, Prova de Fogo, vamos passar no Megapix, no programa duplo. Vem, que com essas curiosidades fica muito melhor de assistir. E se você ler o livro, vem também, porque está diferente.